De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que, tá a rua, de tirar o álvaro, não tem mais onde... Bom dia gente, mano, acabei de acordar, são 9 horas da manhã em ponto, e hoje é o vlog do aniversário do meu priminho, e eu vou gravar tudo pra vocês. Desde agora até a hora que eu gravar a festa, não tem mais. Gente, agora eu vou tomar café, e daqui a pouco eu tenho lá pro local pra gravar pra vocês, porque já tem umas coisinhas pra gravar lá, tá bom? Então vem comigo. Gente, chegamos, o Acorda Festa, e agora eu vou mostrar tudo pra vocês que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, da decoração, aqui é o arco que vai passar na decoração. Tá? Aqui é o... Os balões com o número 3, que é o 300 que o José Henrique tá fazendo. E daí aqui tem uma máquina de chope, né, pra os adultos me verem. Aí aqui tem outra parte da decoração, que aqui é onde vai segurar aquele arco, pra poder colocar as coisinhas aqui. Aqui é uma parte da decoração, aqui é o tapete que coloca no chão, e aqui dentro toda a decoração, entendeu? Aqui é a outra parte da decoração, colocando no chão, se eu não me engano. Aí aqui tem os brinquedos, tem o peço de bolinha, tem a camelástica que já estão brincando ali. Tem um campinho de bola aqui, pra você jogar bola. E aqui tem um tobogã, e aqui dentro é o barracão, onde vai acontecer a festa. Gente, depois eu volto aqui pra mostrar mais coisas pra vocês, agora eu vou cuidar das crianças. Vou aproveitar pra brincar um pouquinho na camelástica, e é isso, gente. Então depois... Vou mostrar a parte interna do aniversário. Aqui tem as mesas, minhas animas estão forrando... Empresas tontas. As minhas animas estão forrando as mesas pros convidados. Aqui tá as cadeiras, agora eu vou mostrar ali dentro. Aqui tem a cozinha, onde vai ficar as coisas pra servir, tem uma pia pra lavar a louça. E aqui é os banheiros. Aqui tem o banheiro feminino, é um banheiro bem grande. E agora a gente tem o banheiro masculino. Também é um banheiro bem alto, como vocês podem ver. E aí, gente, para que já estiver tudo montado, a decoração que já estiver aqui nesse local, eu posso mostrar pra vocês. E é mais ou menos assim, aqui dentro. Gente, é isso. Agora a gente vai montar as coisas, os docinhos, o bolo, tudo que chegou. Aí depois eu volto pra almoçar pra vocês, tudo montado, tudo certinho. E é isso, gente. Aqui tá tudo muito gostoso. Agora eu vou embora almoçar, porque eu tô morrendo. De como já brinquei, já pulei um monte. Agora eu vou embora almoçar. E depois eu volto aqui pra almoçar tudo. É isso da decoração pra vocês. Gente, acabei de almoçar. Agora eu vou me arrumar pra eu ir voltar lá pro local da festa. Pra mim tá gravando o 360 pra vocês. Tá gravando tudo, 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 tudo pra vocês. A decoração... Tudo pronto, gente. É o que eu vou gravar. É tudo pronto pra vocês. Igual eu fiz no vlog do aniversário da Helena. Gente, a gente já colocou os docinhos aqui. Só falta só mais umas... Almozinha, mas eu não vou mostrar agora. A gente vai ficar só na parte do 360 que eu vou fazer. Tá muito bonitinho, tá? Incrível, tá muito lindo. Mas, como eu já falei, que não vou mostrar agora. Eu vou mostrar só na parte do 360. Gente, eu já tô em casa. Já já tomei banho. Já me arrumei. É muito forte mesmo. Que o meu espaço não dá pé de calça. Gente, qualquer um só pega um pouco. Porque tinha acabado a bateria. Ah, não consegui gravar nada pra vocês. Mas... Agora eu só volto quando eu estiver... Voltando lá pro local, gente. Que eu vou fazer o 360. Vamos, né? Porque já tem convidado chegando lá. E... E é isso, gente. Eu vou fazer o 360 pra vocês. Vou fazer o 360 pra vocês. E é isso, gente. Já tô indo. É isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É Mano uma água Porque A gente vai arrumar as coisas aqui Eu também já vou finalizar o vídeo daqui a pouco Mas não saiam daí, gente Que ainda tem muita coisinha pra encostar aqui, tá? Gente, já tô desmontando a decoração Agora eu vou no quê? Aqui, ó, de novo, ó Vamos lá, gente Gente, já tô desmontando a decoração Sai eu e meu primo aqui, ó Brincando, escorrega E daí, o povo já tá indo embora Já foi um monte de gente embora Tá só nós que vamos brincar na cama elástica E depois eu volto aqui pra terminar de conversar com vocês Pra poder finalizar o vídeo Porque esse vlog foi bem pouquinho Meu Deus, as crianças Vai gritar, que o vlog foi bem curtinho, né? Então, é isso Eu vou guardar o celular pra poder aproveitar Esses últimos minutos aqui E aí, oi, vou cair No bolo, porque eu não tinha comido ainda Tá muito bom, gente É isso Eu vim finalizar o vídeo com vocês E agradecer a vocês por terem assistido até aqui Muito obrigada mesmo De coração E até o próximo vlog, até o próximo vídeo Beijos